E se você colocou na sua playlist Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Alice in Chains, Fade No More, Guns N' Roses, provavelmente você teve as mesmas influências que eu. E quando eu comecei a tocar, era o tipo de som que eu estudava e que eu curtia tirar. Então, uma música em especial do Guns, que chama You Could Be Mine, que foi a trilha sonora do Terminador do Futuro, tem uma virada cabulosa de batera, que é também justamente um assunto que está na moda agora, viradas lineares e gospel chops da vida, você deve ter escutado falar já. Essa música começa com uma virada de batera, que seria isso aqui. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei maluco. Eu falei, puta, meu amigo, que som. Mas se você destrinchar e fizer devagar, você vai ver que é fácil. Simplesmente são duas notas na mão e duas no pé. É só isso aqui. E a levada também é muito simples, a levada dos tambores. Em vez de eu fazer no tambor, eu vou fazer no shimbal e caixa. Seria isso aqui. Se você mudar completamente a roupagem, isso aqui soa até meio hip-hop, não parece? Então se eu pegar, mudar a mão do shimbal, colocar no surdo, e a variação da caixa fizer no tom, soa isso aqui. Não é não? Aí eu acelero, coloco um pouquinho mais de tensão. Fica essa levada sensacional. É isso.